Bom, vou começar a gravar aqui dentro do carro, o Cauã tá enchendo os pneus pra mim, graças a Deus. Vou levar o carro pra fazer alguns ajustes, alguns reparos. Começou o ano, tendo que consertar algumas coisinhas no carro. São nove horas da manhã e eu já estou aqui no posto Brasilinho. Já cedo, começar a gastar. Alguns reparos, depois eu falo pra vocês quais reparos foram, porque eu também não entendo. Eu vou só explicar, né? Agora o que reparar, não sei. Começando o ano, né? Começando a gastar. Nossa, o pneu tá bem... Tô gravando que parar pra parar de sair creminho. Beleza? Já que eu mostro pra vocês na oficina. Até daqui a pouco. Encheu aqui, Cauã? Já enchi, já. Tem certeza? Tenho. Onde estou, já fui lá, fiz alguns reparos no carro, ficou um absurdo, mas arrumou algumas coisinhas. Só que essa semana não vou trabalhar, então é pra internar o carro outro dia. Eu tô no mercado já, tô com calor, desviramento, eu fico andar a pé enquanto ficar consertando o carro. Tô com a mesma roupa que eu fui lá pra comprar as coisas lá no roupado do ano novo. Vou pegar a mussarela. Só abrigar. Muito mussarela. Mussarela, peguei um quilo de mussarela. Será que só esse pão dá pra essa mussarela? Ergue aí pra eu me pôr aqui. Ergue dois. Quanto você pegou, Caloís? Feito pra mim, franqueijo. Dois, dois lanches. Parabéns. Agora eu escolhi um melita. Não sei o que eu tô fazendo no mercado hoje, né? Meia semana inteira. Não sei o que tanto que eu gasto no mercado. Eu vim pegar um melita, mas eu vou levar um jovita. Pronto. Carne eu tenho em casa. Você vai pegar alguma coisa pra beber? Um álcool gelado? O requeijão tá na promoção. Ah, não. Eu vou levando queijo. O requeijão perde. E é isso, Vi. Vou voltar aqui de novo outro dia. Por quê? Porque eu vou internar o carro e depois eu volto aqui. Ah, o do gato. Um sachê pro gato. Só tem um. Ai, lindo. Ela gosta de comer. Beijo. Levar um sachêzinho pra minha gata. Levar um sachêzinho pra minha gata. Tinha? Tinha uma dessa. Ah, quebrou, quebrou. É verdade. Eu deixei lá. Não sei. Tinha uma dessa em casa. Você quebrou? Não. Quem quebrou e eu não vi? Por isso que eu achei caco. Ah, mas não percebi que sumiu essa caneta. Pai, ó. Tempo, mais tempo. Que tá sem essa caneta. Não percebi. Tá, acho que tá desde o meio do ano sem essa caneta. Tô achando que você quebrou a caneta. Que é que você tá lambido? Ó, ó. Bem que eu lembrava que tinha mesmo, mas eu não lembrava. Depois, sumiu? Sumiu. Sumiu, né? Vamos ver o quê? Pegar uma Pepsi. Um litro de óleo. O que é que eu não ia pegar? Refrigerante? Aqui, refri. Pepsi, Pepsi. 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 Mas acho que tem coca em casa. Tem coca em casa. Vamos levar uma Pepsi. Não sei qual que é. Pergunta. Vamos ver no coleto. Quanto que tem essa Pepsi. Deixa eu pegar a minha, gente. Calma, subiu mesmo, três Guaraná. Esse tipo de uva, eu acho que eu tenho em casa. Mas, tá por três. Eu não vou levar. Eu não tô quieto de cabelo. Melhor. Quem é o bebêzinho daqui? Você pegou isso aqui? Quatrocentos e pouco, tá na promoção. Esse aqui, você não é que é papel antigo? Não, não sou. É a data também. Esse aqui é até o dia 1, que já foi. É a data também. Virar a caia. Vamos tirar a caia. Vamos. 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 Passar lá na fila do óleo, pra dar uma olhada. Ah, dá um confretinho. Um confretinho, tá aí? Deixa eu ver aqui. Eu só não vou virar a câmera. Porque a câmera traseira... Não gostou lá. Feijão, prende trigo. Levar um óleo, porque... Olha, é bom ter... Ah, não tem feijão? Olha lá, aqui, ó. Cadê o feijão da marca Boa? Boa, que legal. Esse feijão é bom. Ah, e aqui não tem a bolachinha, né? Vai lá em águas buscar caramelizar. Calma, aqui é embora. Bom, é isso por enquanto. Precisamos chegar em casa. Esse é o final do vídeo. Até o próximo. E amanhã ou depois eu venho ter no meu carro. Porque esse povo tá pensando no dia que vai voltar a trabalhar. Tchau. Tchau. Obrigado.